Olá amigos, tudo bem? Hoje venho ensinar a fazer uma máscara de pano com filtro para se proteger do coronavírus. O coronavírus é um vírus altamente contagioso que se propaga através das gotículas de ar que respiramos. Todo o cuidado é pouco, previnde-se. Começamos por tirar a medida. São 22 cm. Começamos por marcar no pano. 0 é 22. Vamos agora começar a marcar o comprimento do pano. Ok, aqui são 8 mais 8 dá 16. Marcamos aqui os outros 16. 16 com 16 é 32. Dividimos ao meio. E vamos cortar o pano. Já temos uma das partes cortadas. Vamos cortar a outra. Agora a parte mais comprida da nossa máscara. São 32 cm. Já aqui temos o nosso pano já cortado. Dividimos ao meio. Agora aqui está, está perfeito. 3 molas do lado esquerdo, 3 molas do lado direito. Dobramos o pano. E prendemos com uma mola. Tanto da direita como da esquerda. Outra vez dobramos. Outra vez dobramos. Prendemos com uma mola. E com outra mola do lado esquerdo. Dobramos. Prendemos com a mola do lado direito. E outra mola do lado esquerdo. Agora vamos vincar com o ferro de angomar. Vamos agora fazer exatamente o mesmo do lado oposto. Vincar com o ferro de angomar. Prendemos com uma mola. E com outra mola. Segunda parte. Mola do lado direito. E mola do lado esquerdo. Vamos à última dobra. Mola do lado direito. E mola do lado esquerdo. Olha aqui está. Vamos vincar com o ferro de angomar. Tiramos as molas. E criamos uma dobra ao centro. E vincamos. Já temos aqui a nossa base. Dobramos o lado esquerdo. E vincamos com o ferro de angomar. O outro lado dobramos. E vincamos com o ferro de angomar. Até aqui é simples. Agora temos aqui um elástico. Cortamos duas partes do elástico. Do tamanho de 16 cm. E a seguir vamos cozer as duas partes. Numa máquina de costura. Primeira parte cozida. E segunda parte cozida. Temos o elástico. Vamos cozer aqui. Outro aqui. E outra extremidade na outra ponta. Ok. Já está cozido. Façam. Vamos agora colocar o nosso filtro. Temos aqui uma gase esterilizada. Vamos cortar à medida da nossa máscara. Uma gase esterilizada. Colocamos no centro da nossa máscara. Entre os dois panos. Sempre que utilizar pode trocar a gase. Dia sim, dia não. Como entender. Aqui temos a nossa máscara. Máscara com filtro protetor do coronavírus. Deixem o vosso like. Subscrevam o canal. Para verem os novos vídeos.